E aí já venho colando. E eu vou já mostrar pra vocês como que eu recuperei essa tela aqui. Tá tudo ok aqui. Tem que ter cuidado com esse cristal. O cara fazia tempo que eu não colava uma telinha dessa, viu? Tempo, mas é muito tempo mesmo, né? Pouco tempo não. Fazia já um tempão que eu não colava uma tela dessa. Não posso esquecer o botão Home. Porque já pensou? O cara cola a tela e esquece de colocar o botão Home. Pelo amor de Deus. Tá aí, ó. Coloquei a cola nas laterais. Não vou cair na tentação de pressionar aqui em cima. Porque se eu pressionar aqui em cima, você já sabe, né? O que vai dar. Ai, ai. Mais um serviço finalizado. Agora é só colocar os elásticos. Entregar o cliente. Receber o dinheiro. Agora é só dar uma apertadurzinha naquele canto ali, ó. Colar. Vai, cara. Aperta. É só apertar o cantinho ali. Vai ficar filé. Eu vou colar essa tela aqui. Ai, a gente vai avaliar se ela ficou vazando luz ou não, entendeu? Eu vou ler as perguntas de vocês aqui. E ai, eu volto pra gente avaliar depois se essa tela vai ficar vazando luz ou não. Lembrando que eu só tô usando cola preta aqui nessa tela da maneira correta. Pelo menos da maneira que eu acho correta. E não da maneira que alguns técnicos querem usar que é assim, entupindo de cola preta, entendeu? Entupindo mesmo de cola preta. Essa tela, rapaziada, apagou. A tela apagou essa aqui. Só que eu fui na minha caixa de lixo de sucata e peguei um J7 Neo dessa aqui com o vidro que não dava touch. Vidro quebrado, sem dar touch. Mas o display dando touch. O que que eu fiz? Eu fiz esse transplante e gravei pra colocar aqui no canal essa próxima semana. Eu acho que terça-feira deve estar saindo já esse vídeo. E ai, eu fiz esse transplante. Cara, eu fiz na Oca Plus. Eu vou lhe dizer, viu? A Oca Plus está simplesmente detonando. A Oca Plus está arrebentando a boca do balão. Porque a qualidade dos trampos que tá fazendo na Oca Plus, cara, não tem parei não. É muito boa, muito boa mesmo. Hoje, inclusive, saiu um vídeo fazendo um iPhone X. Laminação do iPhone X em 40 segundos. Se tu não viu o vídeo de hoje, tu tá de vai-se laição, né, mané? Tu não tá ligado aqui no canal, pô? Mó vai-se laição tua também, cara. Brincadeira aí. E ai, muita gente, eu vejo que nos comentários as pessoas acham que recuperar display, tu pega um display que foi quebrado assim no meio e fazer ele voltar da imagem novamente. E não. Isso não é a recuperação do display, não é o recondicionamento de telas que a gente fala. Recondicionamento de telas é quando você tem uma tela que uma função dela, por exemplo, o touch está inoperante e ela seja um vidro touch. Você consegue recuperar. A imagem dela tá perfeita, o touch tá perfeito, mas o aparelho tá todo estilhaçado, todo trincado. Você também tem como recuperar esse tipo de tela. Cara, ó, uma soma simples. Vamos lá. Quanto que você paga em uma tela do A50 e quanto você cobra? Bora lá, chat. Vamos participar, porque eu vou já usar esse quadro pra fazer uma soma simples com vocês. Quanto você paga em uma tela do A50 aí na sua cidade? Tela boa, tela original. Não quero saber de incel com ar, não. No mínimo aí, uma original China, mas de preferência a original. Quanto que você paga nessa tela e quanto você cobra pro seu cliente? 200 original China aí, te cobro 500 reais. Renato Alves, é isso aí, Renatinho. Tá mandando bem, mané. Beleza, você cobrou. Vamos supor que você colocou essa tela e aí vamos fazer uma conta. O nível de telas que vão voltar na sua assistência é de 20%. 30%, vamos lá. Porque se você tá usando tela original China, já se prepare pra 30% de dor de cabeça. Olha lá. Você paga numa tela original China, que é mais ou menos o que eu pago aqui na minha cidade, numa tela do A50. Vamos lá, ó. O Texel paga mais ou menos isso. 250 cobra 350. Se liga. Vamos fazer 10 telas do A50 aqui pra você entender. Eu vou até trazer o quadro pra próxima aqui da que eu tô. Deixa eu ver aqui o máximo que eu consiga deixar, o mais perto de vocês aqui. Bora lá. Vamos pra continha básica. Vamos pra ponta do lápis aqui. Se você faz 10 telas, comprando ela a 250 e cobrando nela, isso na tela do A50. Cobrando nela aqui, 350, nessas 10 telas, você trocando tela, lucrou R$1.000. Entendeu? Lucrou R$1.000 nessas 10 telas. Isso aqui eu tô pegando o exemplo do Texel, que eu vejo que muita gente hoje em dia é essa base. Galera, não tá conseguindo dobrar o preço da peça. Galera, tá cobrando R$100 de mão de obra pra fazer o trampo. Beleza. Agora se liga, a nossa taxa de retorno é de 30% e você tem que dar garantia. Então, seria R$1.000 menos R$750, que são as três telas. Beleza? R$1.000, que é o seu lucro, menos R$750. Você, no final das contas, vai ficar com a margem de lucro trocando 10 telas de R$250. Olha só, pegando esse exemplo. Por quê? Porque muita gente não consegue dobrar o valor da peça, galera. A realidade é essa, galera. Quando consegue botar R$100 de mão de obra aí, tá colocando muito. Beleza. Vamos pra mesma coisa no vídeo. Vou botar aqui. O meu lucro ali foi R$250, partindo desse pressuposto que a galera não tá conseguindo dobrar o valor da peça. Beleza? Na original China aqui. Agora, pessoal. No vidro, eu cobro aqui na minha cidade, pra trocar o vidro do A50, eu cobro R$350. Ah, Ed, tá muito caro. Eu já vi neguinho aí cobrando muito menos. Beleza. Nós vamos cobrar muito menos do que isso aqui. Vamos cobrar R$300. No vidro, R$300. Beleza? E aí, eu fazendo isso aqui a R$300, o vidro me custa R$15. O vidro e oca, R$15. 10 telas disso, dá R$3.000. R$3.000, menos o meu custo, o meu insumo. Quanto é o meu insumo aqui? Menos R$150, que vai ser o meu insumo aqui. Eu tô botando aqui os R$3.000, menos R$150, galera. Isso aqui, que é o custo dos meus vidros, que vai dar 10 vidros, vai dar R$150, vai dar... Ainda R$2.850, beleza, Ed. Mas e os 30% de retorno? Tu vai ter que dar 3 telas. 3 telas, professora. 3. Beleza? Se eu tirar 3 telas a R$250 de R$2.850, ainda me sobra de lucro líquido R$2.100. R$2.100. Eu quebrando, eu tendo que dar retorno de 3 telas. Olha só. Se eu tiver uma taxa de retorno de 30%, galera, de 30%, e eu tô falando 10 telas. E detalhe, não é 10 telas você fazendo 10 telas todo dia, não. Porque eu não sou burro, não. Eu sei que não tem lugar, lógico, vai ter lugar no Brasil, mas não é a nossa realidade fazer 10 telas por dia. Bota isso aqui no mês, ó. Aqui é o que você fez no mês. Olha a diferença. Se você colocar 10 telas a R$250 e botar R$100 de mão de obra numa tela original China, se voltar 3 das 10, que é 30% da taxa de retorno, você vai ganhar R$250. Se você trocar 10 vidros a R$300, voltando aqui, gastando R$15 de insumo, que é isso mesmo, é R$15 que tu gasta de insumo pra trocar na tela do A50. Você vai ter um lucro, no final das contas, de R$2.100. Agora, compara o lucro de R$250 com R$2.100. É a realidade de todo mundo? Não. Não é a realidade de todo mundo, entendeu? Não é a realidade de todo mundo. Agora, a realidade do que está acontecendo é isso aqui, ó. É isso aqui. É a galera colocar R$100 de mão de obra. Às vezes, colocar R$50 de mão de obra. Às vezes, colocar R$20 de mão de obra. Não é, galera, o cenário ideal. Não é o que eu acho que deveria estar acontecendo no nosso mercado. Pra mim, o certo é você dobrar o valor da peça, porque você tem que dar garantia. Depois, quando o cliente chegar exigindo garantia, você não vai querer tirar o corpo fora, não. Você é obrigado a dar garantia do cliente, cara. Então, não é o cenário ideal esse cenário aqui de você cobrar R$100. Mas, seja sincero comigo. Para pra pensar aí na tua cidade e me diz agora aqui nos comentários. O que está acontecendo, não é isso? Me diz. Seja sincero comigo. O que está acontecendo aí na sua cidade, não é isso? Não tem cara cobrando muito menos do que R$100 para fazer um trampo? Não mente, não, cara. Seja sincero, entendeu? Tem gente cobrando R$50 de mão de obra para qualquer tela. Tem gente cobrando R$30 de mão de obra para qualquer tela. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. A galera está fazendo isso e não está vendo que está levando a profissão para o abismo. Aí você vai pensar pelo lado do cliente. Pô, Ed, mas a gente não pode explorar o cliente. Não é exploração de cliente porra nenhuma. Você acha que quando uma seguradora vai fazer o seguro de uma Ferrari, ela vai cobrar o mesmo preço de fazer o seguro de um golzinho? Não vai, cara. A Ferrari, o seguro é muito mais caro. Porque aquela peça é muito mais caro. Então, se der problema na seguradora, vai ter que garantir outra Ferrari para o cliente. Então, deixa de pensar pequeno. Ó, aqui eu tenho um ditado no Nordeste que é o seguinte. Galinha que acompanha pato morre afogado. Galinha que acompanha pato morre afogado. Por quê? Porque se você for acompanhar a galera que está queimando preço, imaginando o seguinte. Não, eu tenho que queimar preço também. Porque se eu não queimar preço, eu vou ficar para trás e aí eu não vou ganhar dinheiro e eu vou me lascar. Não, não é isso que vai acontecer, não. Se você acompanhar essa galera que queima preço, você vai morrer afogado. O que você tem que fazer é buscar se diferenciar. E aqui eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu não vou ser hipócrita para chegar para te dizer, não, cara. Pega essa tela de 250, cobre 500 reais. Pega essa tela de 250, cobre 500 reais em cima. Porque aí você vai estar cobrando da maneira correta. A maneira correta é aquela maneira que você quiser cobrar. Não existe essa maneira correta. Mas, pare para pensar um minuto. Se você estiver fazendo isso, cobrando 50 reais de mão de obra, 100 reais de mão de obra, independente do valor da peça. Você está atrapalhando o mercado. Porque o mercado tem que girar. E aí, quando o técnico leva fama de safado, leva fama de sem-vergonha, leva fama de vagabundo, vai querer tirar teu corpo fora. Você diz, ei, não, safado eu? Sou safado não, porque aí você não roube ninguém por der a garantia de uma telinha original China e do A50. Ah, não, mas o cliente sentou em cima. Mas tem marca de quebrado? Ah, não, não tem marca de quebrado. Mas eu sei que ele pressionou porque sentou. Tu pode provar isso? Que o cliente pressionou porque sentou? Ah, não, tu não pode, né? Então, tu vai ter que dar outra tela. E se ele chamar a polícia pra tua loja e exigir a nota fiscal que tu não tem? Porque não tem nota fiscal de entrada dessa peça? Cara, é basicamente isso. O mercado, ele bagunça porque as pessoas que entram no mercado pensam pequeno. Tá aqui, galera, ó. Tá aqui, ó. A pior que tem, mas cadê luz vazando aqui? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui nela. Pronto. Tem luz vazando aqui? Tem não. Usou o que, Ed? Só cola preta. Limpei bastante as laterais. Tem luz vazando aqui embaixo? Opa, não tem luz vazando em cima também, não, Ed. E nem na outra lateral também não tem luz vazando, Ed. Que mais que é essa que tu fez aí? E nem aqui embaixo, Ed. Tem luz vazando. E essa tela é a pior tela que tem. E vocês viram isso junto comigo no início da live. Essa tela aqui é aquela tela porcaria. Mas tá aí, ó. Recuperada do meu lixo. Do meu lixo, eu recuperei essa tela. Eu peguei do meu lixo uma tela com vidro quebrado, que é essa daqui, ó. E que não tava dando tocho, mas o display tava bom. Esse vidro tava bom, mas o display tava queimado. E sem gastar um centavo sequer, só o conhecimento. Aliás, gastei sim. Uma cola oca que custa R$3,50. Gastando R$3,50, R$3,50 eu recuperei essa tela aqui. Quanto que você paga em uma tela dessa aí na sua cidade? De um J7, desse aqui, J7 Neo. Uma tela do J7 Neo, qualidade ruim. Você paga quanto aí na sua cidade? Pra mim aqui, ela saiu somente o preço do meu conhecimento. E mais uma cola oca que custou R$3,50. E a mesma coisa vai sair essa tela aqui, ó. Essa tela em céu do J8. Que é a que eu vou recuperar pra colocar lá dentro do curso online. Pra explanar um pouco sobre isso. Toda tela, toda tela, toda tela que tem as características recuperáveis, dá pra recuperar. Que características são essas? Não quebrou os cristais internos, entendeu? E se ela for touch, que o touch dela também esteja funcionando. Touch integrado. Se for touch externo, que a imagem dela esteja funcionando. É somente isso que a gente quer pra recuperar essa tela. Tchau, tchau.